Quero viver onde você está Quero ficar aqui ao seu lado Quero também ver você sorrir pra mim Vamos andar, vamos correr Ver todo dia o sol nascer E sempre estar em algum lugar Fora do mar Fora do mar Eu não sei bem como explicar Que alguma coisa vai começar Só sei dizer Que eu vou viver Para do mar 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 Para do mar